oi como papai passou a noite não sei acabei de chegar ia pegar um café antes de subir para o quarto porque eu não comi nada quer também não o gerônimo levou café da manhã pra mim na cama então meu cunhadinho está mudando a conduta como assim mudando a conduta é o que parece ele está tentando te compensar porque deve estar se sentindo mal de ser pai de gêmeos deus sabe com quem né você escutou a renata poxa aquela gritaria era uma coisa inevitável mas olha porque você não me conta com quem seu marido se envolveu com a marina com a doutora marina é com ela eu nunca fui com a cara dessa mulher e olha que ela se dizia muito ética com moral puritana e terminou se envolvendo com o homem casado quem te viu quem te vê né já estávamos separados roberto ainda assim mas me fala você já sabia como pode aceitar isso bom só que pensando melhor por um lado tudo bem porque se o gerônimo tiver filhos com essa mulher ele te libera me libera é claro se ele já tiver filhos a necessidade de ser pai vai ficar satisfeita e é assim você não tem que engravidar e se expor a que seus filhos possam nascer com alguma tendência meio louca como a da sua mãe ai roberta às vezes você faz comentários tão cruéis ai não mas eu não tô falando pra te provocar renata eu falo pra você se sentir bem é claro se vai perdoar ele de ter filhos pelo menos você tem que ter uma vantagem né roberta eu quero que você não conte nada disso pra família eu vou achar o momento oportuno pra dizer pra eles tá 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 bem como quiser obrigada renata ontem eu também escutei que você e o gerônimo disseram que augusto era um assassino esquece o que você escutou roberta olha eu juro que eu até queria mas eu não posso o augusto pode ser o que você quiser mas um assassino você acha alguém morreu olha aqui esquece o que você escutou roberta não quero falar desse assunto isso pra mim é muito incômodo é doloroso eu vou ver o meu pai até mais ai que troca eu não consegui saber mais o que foi roberta a minha irmãzinha não me disse nada não quis me dizer de quem você tirou a vida mas tá mal não quer nem pensar que você é um assassino com uma mãe dela eu não sei de onde ela tirou essa maluquice mas olha descobre por aí mesmo porque aqui não tem como e se não limpar seu nome logo todo o seu plano de separá-la do gerônimo vai por água abaixo augusto quando me namoro quando me namoro